Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse dia, louvado seja o nome do nosso Deus por suas misericórdias, por tudo que ele tem feito em nossas vidas, eu quero aqui agradecer a Deus por você, por sua vida, eu tenho certeza que Deus tem algo pra ti, pra tua casa, pra aquela pessoa que você tem buscado, intercedido junto ao Pai, eu tenho certeza que Deus vai nos liberar uma palavra profética, uma palavra de fé, ele já falou algo no meu coração e hoje eu quero compartilhar com você, ei, veio pra ouvir a voz de Deus? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já entra declarando aí, fala comigo Jesus, vai abrindo aí teu coração, vai abrindo aí teu coração, porque Deus vai falar contigo, queridos, o tema da mensagem de hoje é A benção tem o teu endereço, aleluia, vou repetir, a benção vai pro teu endereço, tem o teu endereço, te prepara, ela não vai se desviar não, ela não vai errar o caminho não, Deus conhece o teu endereço, ele sabe aonde você está, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele conhece a dor, olha aí, ele conhece a dor do teu coração, ele sabe quem tu és, ele sabe quem tu és, mesmo quando você sofre e não tem ninguém ao teu redor, Ele manda dizer pra você, eu sei, eu conheço, eu entendo, e Deus manda dizer, tenho preparado honra para ti, ô glória, tenho preparado resposta de oração pra você, aleluia, aleluia, tenho preparado resposta de propósito, Resposta de clamor, quem disse que Deus não te viu, quem disse que Deus não te viu no anonimato, olha só, a Bíblia vai nos dizer que existia um menino chamado Davi, Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ovelha exige um cuidado quase que constante, vez ou outra apenas Davi ia pra casa, dormia em casa, quando ele podia trazer as ovelhas pra mais perto, Quando tinha pasto, mas quando não tinha, Davi pegava as ovelhas do seu pai, ia pra longe, ia lutar longe, ia conquistar longe, ia cuidar do que era do pai longe, E ali ele ficava em momentos de solidão, quantas vezes você teve que ir pra lugares tão distantes, pra sobreviver, E nesses lugares você passou por muitos dias e momentos de solidão, você pensa que estava sozinha, você pensa que estava sozinho, mas Deus manda dizer pra você, Ei, eu estava contigo, ele via quando você chorava, ele via quando você orava, ele via quando você dizia, Deus, como vai ser? Eu não estou entendendo nada, eu só estou aqui, continuo te servindo, adorando, crendo, mas Senhor, e eu aqui, como que vou ficar? E Deus está dizendo pra você, Ei, estou contigo nesse deserto, nessa solidão, você está sozinha sem a presença de homens, Você está sozinho sem a presença da tua família contigo nessa beleza, porque todos te abandonaram, mas Deus manda dizer pra você, Você está sozinho sem a presença de homens, mas eu não te deixo um só minuto, um só segundo sequer, Ei, declara aí, Deus não me deixa, declara, 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 Deus não me deixa, aleluia. Quando Davi estava ali, salmodeando, cantando, porque ele era adorador Ele era capaz de produzir da tristeza dele, algo que tocava o coração de Deus Ei, na solidão de Davi, Davi era capaz de produzir algo que tocava o coração de Deus Aproveita esse momento de adversidade, de luta, de solidão, de prova Que você não tem como sair disso agora É um tempo necessário que você tem que passar Davi não tinha como abandonar as ovelhas do seu pai, ele tinha que estar ali Mas até aquilo ali tinha ensinamento e propósito de Deus O que você está vivendo tem ensinamento e propósito de Deus Aproveita para aprender com Davi Aprenda a produzir, mesmo no dia da tua tristeza Algo que toque o coração de Deus Uma lágrima Uma oração de renúncia, de entrega Uma Cris Lohane, mas está tão difícil Não produza murmuração Não produza dúvida, porque quem duvida não recebe nada de Deus Ei, 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 se levante e produza algo que toque o coração de Deus Gratidão, esperança Vai continuar doendo, irmã Cris Lohane Vou continuar sozinha aqui na solidão do deserto Vai, mas aproveita isso para tocar o coração de Deus Enquanto Davi estava ali Tocando o coração de Deus Não sabia, Davi, que Deus estava preparando o futuro para ele Enquanto você está aí tocando o coração de Deus Ele manda dizer para você Ele está preparando Aquela resposta O teu futuro A honra A providência O milagre A surpresa Aleluia A Bíblia nos diz Que enquanto Davi estava lá no campo Deus falou com Samuel Ei, Samuel Vai à casa de Gessé Desce à casa de Gessé Porque tenho provido ali para o meu povo um novo rei de Israel Entenda Deus não disse só assim Ah, vá até um determinado lugar Que lá vou te mostrar quem é o novo rei Não Deus disse Vá à casa de Gessé Deus manda dizer para pessoas que estão me ouvindo Não se preocupe Enquanto você está aí Me adorando no tempo da diversidade No tempo da solidão No tempo do deserto No tempo que você é rejeitado No tempo que você é perseguido No tempo Eu não sei qual é o seu cenário Eu não estou dizendo o cenário de Davi Eu estou dizendo o teu cenário Traga para o teu cenário Enquanto você está aí Produzindo algo que toca o coração de Deus Nesse cenário que você está vivendo Deus manda dizer Ele já está incomodando pessoas Ele já está movendo os céus Já tem bênção preparada para você e para os teus E Ele manda dizer Não te preocupa Porque a bênção não vai errar o teu endereço A bênção não vai errar o teu endereço Não, ela tem destino certo Ela tem teu nome Ela tem tua marca Ela tem tua digital É para você Deus diz para Samuel Vá à casa de Gessé Ei, Deus manda dizer No tempo dele Ele te chama Dessa solidão, desse deserto Você conhece a história Davi não estava Gessé desceu Veio ao encontro de Samuel E ali começou a apresentar seus filhos para o profeta Passou um, dois, três E Deus Não, 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 não Não é, não é, não é O profeta disse Por acaso Acabaram os mancebos Os moços Aí Gessé se lembrou Tem o mais novo Que está no campo Esquecido Deus manda dizer Mesmo que o homem te esqueça Mesmo que fechem portas para você Mesmo que queiram Destruir, roubar o que é teu Deus está mandando a bênção Tem o teu endereço E ela não vai errar de mão Ela não vai para outra pessoa Podem até querer o que é teu Mas Deus manda dizer Tem teu nome Tem teu endereço Mesmo que queiram Não pegam o que é teu Porque é teu Ha, oh glória A Bíblia vai dizer Que mandaram chamar Davi Samuel ungiu Davi E ali selou Algo de Deus Na vida dele É claro que ele voltou Para o campo O que que significa isso Ele voltou para o campo Depois de um tempo Teve muitas guerras Mas tudo isso Em todo o tempo Deus foi preparando o cenário Deus foi subindo De grau por degrau Foi subindo Davi De grau por degrau Fortalecendo Davi Até Davi se tornar Quem Deus Chamou ele para ser Deus manda dizer Para você Sempre vai ter guerra Sempre vai ter luta Sempre vai ter um urso Um gigante Um leão Sempre vai ter alguém Que te persegue Mas eu serei contigo Porque existe uma bênção Que foi liberada Que está chegando Que tem teu nome Que tem teu endereço E enquanto tudo 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 Que eu prometi Assim diz o Senhor Não se cumpri na tua vida Você verá a minha mão Você verá o meu trabalhar Porque o que é teu É teu E chega na tua vida Declara A bênção tem meu endereço A bênção tem meu endereço Declara A bênção já foi enviada E ela vai chegar na minha mão Eu quero orar por você Coloca teu nome aqui Corre, corre, corre Que ainda dá tempo Corre, corre Que ainda dá tempo Eu quero orar por você Orar por tua causa Por tua casa Por teus filhos Por teu marido Por tuas finanças Por tua saúde Por tua vida profissional Ministerial E espiritual Corre, coloca teu nome aqui Que eu quero abençoar Cada pedido de oração Em nome de Jesus Amém? Querido Deus Eterno Pai Obrigada por tua palavra Obrigada por tudo Que tu tens feito No nosso meio Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos fez entender Que mesmo que nós Estejamos em um lugar Totalmente desfavorável Improvável A bênção não vai errar Ela vem e vem Com o nosso endereço Ela não desvia Ela chega no tempo Na hora certa Do teu jeito Mas chega Porque ela tem Destino certo Cada nome Cada pedido de oração Eu te apresento agora Em nome de Jesus Tem misericórdia Abençoa as famílias Os lares Os nomes Senhor liberta Salva Cura Restaura o casamento Senhor Repreende as enfermidades Abre as portas Cura Senhor Cura 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 Ah Senhor Abre o vento E dá a mulher estéreo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Deixa tua curtida Corre Corre no nosso canal No nosso canal Youtube Youtube Youtube.com Barra cantora Cris Lohane Youtube.com Barra cantora Cris Lohane Corre lá Se inscreve Ativa o sininho Tá bom? Vem receber de Deus Todos os dias Tem louvores Pregações Devocionais Tá bom? Live também Sempre tem Tá bom? Convida mais um E vem fazer parte Da nossa família No Instagram Cris Underline Lohane Tô esperando você Cris Aquele tracinho lá embaixo Lohane No Facebook Página Oficial Cris Lohane Tá bom? Vem dar aquela força Fazer parte da nossa família Tá bom? Beijo no coração Deus é contigo